Já se passaram mais de 100 anos desde a instalação da Companhia Paulista aqui em Araraquara, quando construiu a estação de trem da cidade. Mesmo assim, com o tempo passando e alguns dos trens, inclusive de passageiros, sendo desativados, este imaginário continua perpetuado na cabeça de muitas gerações, inclusive dos menores. E hoje nós viemos aqui, o programa cá entre nós, para mostrar para você uma exposição de ferro e modelismo, além dessas maravilhosas antiguidades que estão aqui em exposição em Araraquara, para quem quiser visitar o Museu Ferroviário. Curte só! Oi, o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho eon. Oi, já é vem, fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem, não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando, está chegando na estação. É o trem das sete horas, é o último do sertão. Do sertão. Com certeza muitos de nós temos um amigo ou familiar que tem sua história de vida relacionada a essas máquinas, a ferrovia. Mas infelizmente, muita dessa história ficou realmente no passado, com o fim dos vagões e passageiros. Hoje os trens transportam apenas cargas, mas muita gente faz questão de manter viva essa tradição. Nós estamos aqui no Museu Ferroviário de Araraquara, para mostrar um pouquinho disso. E além, essas grandes máquinas ficam desse tamanhinho. Confere só o que é o ferromodelismo. Piuí, 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 abacaxi. Chope, 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 chope por aí. Piuí, 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 abacaxi. Chope, 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 chope por aí. Eu quero ter a tua companhia E viajar comigo no vagão Tome um lugar no seu assento Que o caminho agora é a favor do vento Depois daquela curva vem o túnel Peço pra pegar na tua mão Desce a ladeira, o sino toca Faz meu coração Piuí, 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 abacaxi. Chope, 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 chope por aí. Piuí, 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 abacaxi. Chope, chope, chope. Agora eu estou aqui do lado do Luiz Carlos Que mantém essa tradição da locomotiva, A tradição da ferrovia, Só que numa escala reduzida, né Luiz Carlos? Eu queria que você contasse pra gente Como presidente da Associação de Ferro e Modelismo de Araraquara O que é esse hobby? O que que mexe com você Colecionar essas miniaturas tão bonitas? Olha, o hobby na verdade é Uma reprodução em escala da ferrovia real No caso a gente obedece uma escala que é a HO Que é 87 vezes menor do que a verdadeira, né? Segue toda a... Tenta imitar o máximo possível da ferrovia real A paixão nossa é de ver os trens rodando, né? De resgatar, ver a história da ferrovia, o que foi, né? Então a gente, pra cultivar isso, através do hobby, né? A gente utiliza as maquetes, as miniaturas, né? Como a gente não pode ter um trem do tamanho verdadeiro em casa Não tem como A gente usa a escala, né? Então através das maquetes a gente reproduz a ferrovia O que ela é hoje e o que ela foi também Através de modelos que não rodam mais hoje na ferrovia, né? A gente faz uma pesquisa, né? A gente usa através de fotos A gente vê como era antigamente uma edificação Uma composição A gente procura fazer... Reproduzir exatamente como era, né? A nossa associação aqui é aberta pro pessoal Pra quem quiser vir conhecer Quiser participar, quiser iniciar no hobby, né? Pode estar podendo tirar todas as duvas com a gente aqui A gente ensina a fazer, dá todas as dicas Esse material, grande parte, encontra pronto já As edificações você encontra a maioria prontas Mas assim, você se depara com alguma coisa No caso, na estação de Araraquara Você não vai encontrar isso pra comprar, né? Então, através de outros kits A gente consegue... Uma lixadinha ali Um cortezinho ali A gente consegue fazer Ficar como é a estação de Araraquara A gente reproduz isso, né? Não só edificações Como também locomotivos e vagões Através de várias confecções A gente consegue chegar no modelo Que tem hoje rodando na ferrovia Que não existe pra comprar, né? Comercialmente, né? Legal Pra finalizar, são quantos sócios hoje na associação? Hoje estamos... A gente tá começando ainda Mas a gente tá em torno de mais ou menos 25 sócios, né? Ativos, né? E o intuito de estar fazendo um evento como esse É divulgar o hobby E trazer mais adeptos pra ele, né? Pra gente aumentar a turma aí, né? E a forma de contato? Quem quiser entrar em contato com vocês Fazer parte, tirar alguma dúvida Como é que faz? Olha, pode entrar em contato através do e-mail Que é afararaquara.gmail.com Ou através da estação mesmo aqui A gente tá aqui todos os finais de semana Sábado e domingo A pessoa quiser vir aqui A gente tá aqui Já tira dúvida com qualquer um dos atendentes aí no local Trem de ferro Trem de lata Tem alguém a me esperar Não sei se eu que tô indo Ou ela quem vai chegar Tanta alegria Tanto pra plantar Tanto pra plantar Por aqui Tanto pra plantar 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 Tanto pra plantar